Música Não há ouro ou bens, nem riquezas também Que me afastem do Teu coração Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti Jesus, incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje e pra sempre Tua face eu buscarei O que eu sou, coloco aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Abro mão do que sou Meus desejos eu dou Quero em tudo, Senhor, Te adorar Mas que fama e poder Quero Te conhecer, Senhor Jesus, incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje e pra sempre Tua face eu buscarei O que eu sou, coloco aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Jesus, incomparável amor que me resgatou E me resgatou Mestre, hoje e pra sempre Tua face eu buscarei Jesus, incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje e pra sempre Tua face eu buscarei O que eu sou, coloco aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor O que eu sou, coloco aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Amém Amém Amém